Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani, mais um vídeo novo no canal e no vídeo de hoje, gente, eu vou abordar um tema que vocês amam que são os clareadores da Rosa Silvallem, tá bom? O óleo e o ácido. Então, antes de mais nada, eu já quero deixar avisado pra vocês que nós temos cupom de desconto, tá bom? Vou deixar escrito aqui embaixo, mas é DS10, tá bom? E com o meu cupom você tem 10% de desconto e frete grátis, tá? Então, hoje, gente, eu vou apresentar um pouco melhor pra vocês os produtos, vou mostrar resultados reais, tanto em mim como em outras pessoas, tá bom? E tem uma experiência que daqui a um mês eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as novidades que estão por vir, clica em gostei pra saber que vocês gostam desse tipo de vídeo e trazer mais, tá bom? E é isso. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bom, gente, então eu já vou começar pra vocês falando dos produtos, tá bom? Aqui nós temos o óleo, que é o famosinho que vocês já conhecem, né? Já tem vídeo aqui no canal. E a super novidade que eu trouxe pra vocês é o ácido, gente. Ó, esse daqui é o ácido rosa selvagem. E esse combo aqui faz milagres, tá bom? Então vamos começar falando do óleo rosa selvagem, tá? E, gente, ele é um óleo enriquecido com vitaminas, minerais e na composição dele nós temos óleo de amêndoas, óleo de girassol, óleo de rosa mosqueta, que são ativos que ajudam no clareamento da pele. Então esses óleos, gente, além de promover a hidratação da pele, ele também vai fazer o clareamento, tá? E os benefícios deles são o tratamento contra folicolite. A folicolite, gente, pra quem não sabe, aquelas bolinhas, sabe? Que aparecem no corpo quando a gente faz depilação ou quando a pele entra em atrito, né? As nossas coxas entram em atrito e criam aquelas bolinhas, tá? Então ele promove o tratamento da folicolite. E também, gente, pelos principais ativos dele, ele promove a hidratação da pele e o clareamento, que é o principal, tá? Além disso, gente, ele promove o clareamento das estrias roxas e vermelhas e também ameniza cicatrizes, tá bom? E o mais legal é que tem muitos meninos que também procuram os meus vídeos, né? E sempre me perguntam, pode ser usado por homem? Pode, gente. Tanto o óleo como o ácido, eles podem ser usados por ambos os sexos, tá? O único requisito é que você tenha um probleminha que você queira tratar. Então, assim, gente, é um produto multifuncional. Ele pode ser usado no rosto, pode ser usado nas axilas, no corpo, nas pernas, na barriga, enfim. Onde você tiver alguma manchinha, onde você tiver estrias, tá? Ele pode ser usado, belezinha? Bom, gente, outra questão importante que sempre me perguntam é como é que se faz o uso correto do produto, tá? Então, eu vou deixar o videozinho mostrando aqui pra vocês, mas é muito simples. Primeiro, vocês vão pegar, aplicar o produto. Eu sempre uso dois pumps, que rende bastante, tá? E aí, eu vou massageando, tá? A área que eu quero utilizar. No meu caso, gente, agora, nessa nova experiência, eu estou usando tanto na axila, quanto no interior das coxas, tá? Porque tem aparecido ali umas foliculides e está um pouco mais escuro. Então, eu uso nessas duas partes. E aí, eu passo e vou massageando. E eu sempre procuro massagear em sentido horário, que é o mesmo sentido da direção dos nossos poros, tá? Então, eu massageio ali por três minutinhos, espero ele secar completamente pra vir com o desodorante, que também é outra dúvida que sempre me perguntam. Dani, eu posso fazer uso e usar desodorante? Sim, gente, pode, tá? Embora ele tenha, assim, um cheirinho muito gostosinho, que fica na pele até a próxima retirada, tá? Pelo menos na minha pele, ele dura bastante. Então, assim, se eu quiser ficar sem o desodorante, eu posso ficar. Então, eu faço essa opção quando eu não vou sair de casa. Mas, quando eu vou sair, eu faço o uso dele, espero secar e venho com o meu desodorante, tá bom? Um creminho, que é o herbíssimo, vocês já sabem. E aí, eu já passo ele e fico bem tranquila durante todo o dia, tá bom? É importante dizer pra vocês também, gente, que o produto, ele não tem contra-indicações, tá? Então, o óleo, ele pode ser usado por gestante, lactantes. Então, vocês podem fazer o uso tranquilamente, tá? Bom, gente, a única coisa, assim, que eu gostaria de alertar vocês é que consta aqui, tá bom? No modo de uso, que se você for se expor ao sol, é importante que você não faça uso dele antes, tá? Então, vamos supor, ah, eu quero ir pra praia amanhã ou vou pra uma chácara, vou me expor ao sol de alguma forma. Então, com 24 horas de antecedência, você já não passa ele, tá bom? E aí, você pode ir tranquilamente. A única recomendação é que você faça o uso de protetor solar, tá bom? Porque como você está tratando manchas, se você se expor ao sol sem uso de protetor solar, é a mesma coisa de nada, né, gente? Então, assim, sua pele vai queimar, vai escurecer da mesma forma. Então, sempre que estiver usando este produtinho aqui, vai se expor ao sol, não usa naquele dia. De preferência, 24 horas antes, tá bom? E use o seu protetor solar. E se você tem pele oleosa, não é muito recomendado você usar no rosto, tá? Então, pra esse caso, você pode utilizar o ácido, tá bom? Não é proibido, tá? Mas é um produto em óleo, que pode, né, estimular a oleosidade da sua pele. Então, pra isso, você tem o ácido, tá bom? Mas se você não tem problema com pele oleosa, você vai utilizar esse combo e você vai amar. E antes de começar a falar sobre o ácido, eu quero lembrar a vocês que os meus seguidores têm 10% de desconto e frete grátis utilizando o meu cupom, que é esse aqui que eu estou deixando, tá? Na tela, DS10. Então, você vai entrar no site, que eu vou deixar aqui no box de descrição, tá bom? Com todas as informações, você vai clicar no link e vai ser remetido ao site. Quando você for finalizar, tá bom, a sua compra, você vai colocar o meu cupom, gente, pra não esquecer. DS10. Tudo juntinho, da forma que está aqui. Se você colocar errado, gente, não vai entrar o cupom, tá bom? Então, presta bastante atenção na hora de finalizar a compra. Vê, se certifique que entrou o cupom, que está escrito tudo direitinho, tá bom? E aí, você finaliza a sua compra, tá? Bom, gente, e já pegando o gancho, eu vou falar pra vocês do ácido, tá bom? Que é novidade e super queridinho aí, porque, gente, vou contar um segredo pra vocês. Ele tem ação 8 vezes mais rápidas do que o óleo, tá? E a junção do ácido e do óleo traz um resultado, assim, maravilhoso, tá? Então, vamos comentar sobre a composição dele pra você entender um pouco melhor, tá bom? O ácido, gente, ele também é enriquecido com vitaminas e minerais que auxiliam, tá? No clareamento da pele, também trata foliculite e afins. Mas ele tem na sua composição aloe vera, que é um cicatrizante clareador natural da pele. Extrato de camomila, que a camomila também promove o clareamento, né? Tem essa função clareadora. E, gente, os principais ativos dele também são o ácido salicílico, que é um ácido super potente pra manchas, tá? E ajuda também no tratamento e prevenção de espinhas. E também, gente, ele é composto por o conolactona. Até de vez em de falar, né? Mas é um ativo, gente, que previne o envelhecimento, volta o envelhecimento da pele, tá? Então, é um composto super poderoso, que vai promover ali o clareamento e o tratamento, tá? Bom, gente, e os principais benefícios dele são, ele promove a esfoliação da pele, também hidrata, clareia as manchas escuras, trata foliculite. E ele reduz, gente, os sinais de envelhecimento, além de amenizar as cicatrizes, tá? Diferentemente do óleo, gente, o ácido, ele tem uma formulação mais líquida, tá? Vou até espirrar aqui pra vocês verem, ó. Ele é uma aguinha, tá vendo? E não tem, assim, um cheirinho, não tem, ele tem um cheiro característico, mas não é um cheiro forte, tá? É um cheirinho, assim, natural, tranquilo, que não vai brigar com o seu perfume, não vai brigar nem com o cheiro do óleo, porque o óleo, gente, é muito mais perfumado do que ele, tá? E tem um cheirinho, um perfume, assim, muito gostoso. Bom, gente, e eu vou mostrar pra vocês como que faz a aplicação dele, mas é bem simples, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Eu dou uns três pumps na axila e nas pernas, onde eu já falei pra vocês que é as áreas que eu estou utilizando agora. Espero secar, tá? Se você quiser dar um auxílio, passando a mão. Mas, gente, é bem rapidinho, porque como ele é um produto aquoso, a pele absorve bem mais rápido, tá? E aí, depois, eu deixo secar e venho com o óleo, tá bom? E, assim, gente, o uso dele é um pouco mais delicadinho em relação aos cuidados, por quê? Nós estamos tratando de um ácido, né, que possui ação clareadora, porque, assim, ao se expor o sol, gente, você tem que usar o protetor solar, tá? Ele tem a função clareadora muito alta, então, assim, se você se expor o sol sem o uso, vai prejudicar a pele, vai escurecer as áreas, e não é isso que a gente quer. Uma outra coisa muito importante, gente, é que o ácido, ele não é recomendado, ou seja, não pode ser usado por gestantes e lactantes, tá? E, assim, gente, assim como o óleo, ele pode ser usado por ambos os sexos, tá bom? Não existe restrição. E, assim, gente, tanto o ácido como o óleo, eles são hipoalergênicos, testados dermatologicamente, tá? Então, assim, podem ficar seguros do que vocês estão comprando, tá bom? Bom, gente, agora nós vamos começar a falar sobre as principais diferenças do produto, tá bom? Olha, o ácido, ele tem a ação oito vezes mais rápidas do que o óleo, tá? Tanto na função de clareamento, como na questão de tratar as foliculites. Porém, gente, o óleo, ele também é maravilhoso, e os dois podem ser usados em conjunto. Vocês lembram, né, que já tem o vídeo da resenha do óleo aqui no canal, e eu tive um resultado muito satisfatório só com o uso do óleo. E agora, gente, nessa minha nova experiência, eu estou utilizando os dois produtos, porque o ácido vai potencializar o efeito do óleo. Então, se eu já tive um resultado satisfatório só com o óleo, imagine com os dois juntos, né? Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. O óleo, gente, ele permite a exposição solar durante o seu uso, tá? Sempre é necessário que você suspenda o uso dele, assim, com 24 horas de antecedência e use o protetor solar. O ácido, gente, como eu já disse pra vocês, ele não possui essa previsão, tá bom? Então, assim, vai se pôr ao sol utilizando o ácido, suspenda aí com 7, 5 dias de antecedência, tá bom? Pra você não ter nenhum problema quanto a isso. Outra coisa importante é que o ácido, ele tem ação rejuvenescedora, tá? Então, ele ajuda a rejuvenescer a pele. Já o óleo, ele tem uma ação reparadora, tá? O ácido, ele pode ser usado, então, de maneira preventiva e o óleo como uma forma de reparação da pele que já está ali atingida, né? No caso, com manchas e afins. O ácido também, mas ele pode ser usado de maneira preventiva, tá? O óleo, gente, ele pode ser usado pra tratar foliculite, manchas de pele, estrias roxas, vermelhas, tá? Porque ele tem essa função clareadora. Já o ácido, ele vai te ajudar na questão das manchas de pele e também da foliculite, tá bom? Gostaram do vídeo até aqui? Então, não se esqueçam, gente, de utilizar o meu cupom na compra, tá bom? DS10. Vou deixar aqui bonitinho, tá bom? E é isso, gente. Agora eu vou responder as principais dúvidas pra vocês, tá bom? Que eu recebo aí durante os vídeos. A primeira delas é, Dani, faça o bronzeamento artificial. Posso utilizar os produtos? Sim. Pode utilizar os produtos, tanto óleo quanto ácido, mas se atentando àquela diquinha também do sol. Pra quem faz o bronzeamento e utiliza o óleo, suspenda o uso com 24 horas de antecedência e passe ali um protetorzinho solar, tá bom? E se você faz o uso do ácido, gente, tem que suspender ali com uma antecedência de 5, tá? Há 7 dias e retornar o uso também depois dessa data, tá bom? Outra dúvida que sempre me perguntam, gente, é se ele pode ser usado em pele oleosa. E sim, tomando cuidado de utilizar no rosto, tá bom? Porque o ácido é mais indicado. Gente, outra dúvida que sempre me questionam é se ele pode ser usado pós depilação. E sim, gente, pode ser usado, tá bom? Na verdade, deve ser usado pra prevenção da foliculite, tá? Dani, o resultado do produto é duradouro? Bom, gente, com 28 dias de uso, você já consegue ver, tá bom? As diferenças no seu corpo com o uso do produto. Porém, gente, ele só vai surtir efeitos em você enquanto você estiver usando. A partir do momento que você parar de usar, ele não vai clarear mais, né? Mas os resultados que você já teve também não vão ser aniquilados. Então, assim, você vai continuar vendo os resultados que já tiveram durante o uso do produto. Mas, assim, a partir do momento que você suspendeu o uso, ele não vai mais agir na sua pele, tá? Me perguntaram também se ele serve pra tratamento de dermatite. E, assim, gente, ele não trata alergias patológicas, tá? Mas ele ameniza as cicatrizes. Bom, gente, e eu acho que é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já sabem, não deixem de se inscrever no canal, ativem o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as novidades que estão por vir. Cliquem em gostei pra saber que vocês gostam desse tipo de vídeo e trazer mais. E não se esqueçam, se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui, tá bom? Nos comentários que eu vou amar responder. E é isso, gente. Essa é a parte 1 desse vídeo. E em breve eu volto com os resultados, tá bom? E é isso. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui. Um super beijo e tchau!